Calma aí... Calma aí... Chegou minha comida. Tudo bem, policial? Pra gente conversar? Claro. Pode ir lá. Relaxa, relaxa. 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 Opa, doutores. Tranquilo? Tudo bem, e vocês? Tudo bom, gente? Tudo bem, e vocês? Vou no outro lado. Opa, então, sou cabo e aluno MD. Vocês sabem o motivo da verdade? Sou sargento e aluna Che. Oi, prazer. Eu sou... Burnett. Prazer. Prazer, policiais. Sua Jessy, prazer. Tudo bom, tudo bom. Vocês estão sabendo o motivo da abordagem, doutores? Capacete. Exato. Acabou de... Como é que eu posso dizer? Se quebrar da minha cabeça. Qual é o nome da moça ali atrás da sua moto? É CJ. Opa, se eu acertei. Severino, o José... José... José's Claudio. O negócio eu acertei. É. Acho que ele não fala. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá um pouco emocionado, entendeu? Tá emocionado. Tá dando uma meditada de emoção. Tava indo abastecer. Não, coisa boa, coisa boa. A verdade mesmo era só pra instruir. Ah, não! Vocês estarem utilizando capacete aí, porque vai que vocês caem e se machucam. Puta merda. Sim, sim, não. Acabou de quebrar meu capacete, tava com um capacete muito bonito. Chat, eu tô armado? Inclusive tem uns buracos que ficam com a minha... Eu tô armado? Com o meu cabelo, sabe? Assim, pra fora. Mentira, Larissinha! Eu acho que se pauta armado, mano. Essa moto é dele. A senhora por acaso tá sequestrando ainda assim? Ele não tá falando, né? Não, porque ele tá emocionado. É muita emoção assim comigo. Como você descer da moto é rapidinho ou não dá? Ele não tem como descer. É o que eu tô te falando, linda. Ai, ela tá armada! Ele tá emocionado. Ela tá armada! Quase indo no banheiro, entendeu? Calma. Quase indo no banheiro de emoção, sabe? Só um minuto. Calma aí. Só um minuto. Fala, Piu. Calma, calma aí que eu tive uma ideia. Calma. É porque se eu descer da moto, ela vai rodar porque ela tá armada, tá ligado? Mas calma aí. Mas, basicamente, ela entendeu qual era o intuito da abordagem, né, dona moça? Sim, sim. O capacete, o capacete. Ah! Voltei! Ah, e aí, pitibuzinha? Ah, que que houve? E aí, moço? Anda, o capacete. Puta, mano. Aí, eu falei pra eles que tava na minha cabeça, mas quebrou agora, entendeu? Ah. Eu tenho só uma máscara de rato. Serve? Não. É que... É muito legal. Facente. Ele é legal, mas não é ainda, né? Puta, mano. Olha, eu vou te prometer uma coisa. Faz o seguinte. É... Você abandona... Você tira essa moto, pode prender a moto e a gente compra um capacete, aí depois vocês... É... Me arruma a moto. A gente vai prender a moto não, porque... Que blusa bonita, Fiúza. Minha esposa que me deu, mano. A gente tá falando, né, pra segurança de vocês, né, por... Exato. Também achar lindo. Vai ficar de moto e a gente vai ver que tu morre. É que ela achou que eu tava te sequestrando. É, eu acho que gostou. 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 Ah, sabe como é, né? Vocês são um casal, galera. Vocês são um casal? Tá, tá rolando. Ah, tá rolando assim, né, mano. Então, petit buzinha. A gente odeia... Nós deu o primeiro beijo hoje, pô. É, eu tô... Tô aprendendo, tô aprendendo. Tô, dona, então. É. Calma aí. Caralho, o anão! Eu sou analfóbico! Testei anão! Anão! É uma criança. Ah, droga. É uma criança, mano. Toda vez eu tô trollado, velho. E aí, rato? Meu sonho é ver um anão na cidade, velho. Que merda, velho. A criança. Ainda bem dele, viu, moça. Não, eu não... Criança. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Tio. Esse rato aqui, ó. Ele tava roubando o carro na rua de trás ali. As pessoas que... Que... Quem tá roubando? É o rato, tia. O rato aqui. O rato? Tava roubando o rato. Tava assim, tia. É, o criança x9. Que isso? Vocês vão fazer nada? Que que aconteceu, criança? Perdão. Que deslegante isso. Ele fez uma denúncia, Kiki. Uma denúncia agente. Nem anônima é. Ciúmes? É que é mentira. Criança costuma mentir, cês sabem. Cês acham... Que idade cê tem, ô Virário? Deixa anotado isso. Cês acham que a... Cês acham que a... Anota aí. Calma aí, não deixa eu esquecer essa ideia. É mentir mesmo. Adolescente. Nossa, sai que mentir mesmo. Pode ir, gente. Pode ir. Pode ir? Certo, obrigado. Viu, policiais? Tchau. É fã, hater. Mano, cês acham que a pitibuzinha gosta do CJ, mano? E ela ficou com ciúme? Será, mano? O cara comentou isso ali e eu fiquei pensando, mano. Será, mano? Se vocês falaram isso, cês falaram muita merda. É porque ela... Ela é tipo... Ela era a pitibuzinha da Rufi Rufi, mano. Carabillagem. Me leva na Alta Liza ali, rapidão. Na Alta Liza? É. Fiat, eu tava conversando com a Carol ali agora. E ela falou que pagava 500 reais... Num áudio que ela tinha. Tipo assim, é relativamente barato. Porque... Coloca aí. É... Quanto eu paguei na moto, por exemplo? 7.500 reais. 7.000 eu acho. É... A Season... É por mês, né? Se você coloca aí 500 reais por... Calma aí. É... Vamos lá. 500 reais vezes 12... Dá 6.000 reais, ó. Um ano. Dava um ano de moto. E a Season acaba, só que... Mano, eu acho que esse pai ela pagava... Não era 500 reais por mês, não. Acho que ela pagava 500 reais por 15 dias. Ela disse que quer ser sua filha, pio. Eu tô ligado, mano. Eu tô pesando. É o chat mesmo que fica... Achando que... A Pitbullzinha, ela é minha real cria. Mas... Enfim, mano. Calma aí. Eu vou até falar isso pra ela. Pera aí. Alô? Toque, toque, toque. Ah, meu Deus. Quem é? É o Calvo Fofão. E aí, irmão? Na paz? Pelo amor de Deus, irmãozinho. É, vamos apontar aí pela cidade, velho. Tô agoniado aqui sem fazer nada, mano. Cara, então. Tô meio que resolvendo uns beozinho aqui. Tá, eu e a JJ. Nós estamos resolvendo umas fitas. A Tranzinho. Meu Deus do céu. Esse cara, velho. Ô, Jay. Se liga. Oi. Ó. Que que você acha melhor? Comprar uma NFT? Ou você acha melhor comprar aqui um... Alugar um carro bravo? Por quinze dias. Cheguei. Adota ela, Piu? Eu vou adotar, mano. Vou adotar a Pitbullzinha. Mas se bem que ela vai vir pra Rufi Rufi, né? Não sei, mas eu acho que tá sem carro aqui, não. Me disseram. Cabelo de... Só tem o... O Golf. Mais nenhum carro. Pronto, pronto. O que me falaram foi que pra você comprar um carro daqui você tem que pedir pra alguém pra te liberar. Você paga uma coisa pra pessoa pra te liberar pra você alugar, tá ligado? Aí eu não sei se vale muito a pena, sabe? Que rolê, velho. Quem tem R34 esquece, né? Não vende nunca. Não, exato. Não, aí você tem que convencer a pessoa. Você dá o dinheiro da pessoa, a pessoa libera e você aluga, entendeu? Aí você... Tipo, paga bem o triplo, assim. Puta, mano. Você conhece alguém na City que tem muito carro desse aqui? Pra fazer trade? Você sabe que quem tem muito carro desses daí é só o pessoal que é dono das paradas, né? Ah... Os donos mesmo, sabe? Tipo, o DRKZ... É, mas assim... Tipo, por exemplo, tirando eu que sou a pobre da comunidade, tipo, os donos das comunidades... Oi, amor. Oi, amor. É, os donos do... O Gabi mesmo, que você conhece, né? O Connor, que é seu irmão, né? Então, esse pessoal aí que tem. Ó, pipoquinha, né, Chachi? Tá ligado? Ó, pô. Que eu saiba esse pessoal. É, o nome do Davi ainda. Davi não, do Toy Story. Não, é do Toy Story só. Chachi, eu tô afim de pegar SM3, velho. Ei, se liga. É, tem uma NFT lá... É... De uma M3, entendeu? Você acha que a M3 dá pra fazer corrida com ela? M3 dá. Se você quiser, você quer testar, o gringo tem uma. Posso... Posso ver se ele tá acordado. Puta, por favor, velho. Eu tinha... Porra... Eu ia quebrar um guide aí. Chachi, então... A gente tem uns rolês muito massa pra poder fazer hoje aqui no GTA, mano. Vou ver se ele tá acordado. Só que... Eu preciso arrumar um carro logo... Pra fazer corrida. A gente tá level 1. Olha o meu nível. Vocês vão rir da minha cara, né? Mas olha o meu nível. Alguém ficou com a M3 do gringo? Adota a Larissinha? Eu vou adotar ela, mano. Ela vai ser minha filha. É pintura, Pio. Ah, mentira, mano. Gente, ali ficou com a M3 do gringo? Falando sério, molecada. Aquela M3 é pintura... Essa aqui? Não, não é não. Porque tá 30... Olha lá, 9... 30 sols aqui, velho. Não, não é pintura, não. É... Eu vou comprar ela, galera. Deixa eu ver aqui. Dropou. Entrar, né? Entra. Entrar nos drops. Perfil. A venda. Drops. Beleza. Marketplace aqui. E tal. Isso é uma M5, burro. Burro é tua mãe. Aquela Pokémon. Calma aí. Ei. Eu vou comprar esse carro aqui na vida real, ó. Esse Tesla. Eu vou trocar a minha BMW... A minha Porsche por esse Tesla aqui, ó. Na vida real, ó. É ele mesmo. Ah, não, não. Não é ele. O meu é... O volante é tipo... Um bagulho lá pequenininho. Tipo um Top Gear. Mas na vida real. Sei lá, mano. O Tesla é muito seguro. Molecada, eu vou fazer a boa, tá ligado? Eu vou testar. E o carro que for melhor a gente faz a boa. Acho que é isso. Vou tentar entrar aí. Você é burguês? Eu sei sim. Pera aí. Vou te mostrar o burguês aqui, ó. Ó o burguês aqui, ó. Ó o burguês aqui, o filho de uma puta. Trabalhando igual uma desgraça de ser vente de pedreiro. Pra um dia as coisas dar certo na minha vida. Burguês... Você nunca mais me chama de burguês, não. Eu sou merda do caralho. Tá achando que eu sou esses playboy de merda que você assiste aqui? Seu filho de uma puta. Eu sou gangsta, mano. Entendeu? Seu filho de uma puta. Tava trabalhando aqui pra juntar dinheiro pra... Contrares seus... Não, quero saber se vocês querem pegar. Eu comprei. O pessoal falou que queria, que a família queria. Eu comprei, mano. Bora, JJ. Vê só, Ceci. Ah, não. Ceci é foda. Ceci era um cara. Não, porque Ceci é JJ. Ah, tá. Entendi. Ó, vê só. Ó, peraí. Você me... Eu te chamo de... De JJ? Tu me chama de JJ também. Porque eu sou... JJ. CJ. JJ. Tá bom. Então, JJ. Ó, vê só. É... Tem um... O gringo emprestou o M3 pra um cara que tá lá em paleto fazendo a corrida. Vamos lá. Eu peço pro cara deixar você dar uma dirigida. Bom, bom. É na corrida, né? Do norte. Marizinha na corrida, né? Que tá? Ô, JJ. Faz o seguinte. Vai lá. Eu vou ter que resolver uns corre aqui embaixo primeiro. Aí tu vai lá e tu me bate e me liga quando tu for coisar. Ah, quando eu for coisar? É, quando você tiver com o carro. Aí você pode ir com a minha moto. Me deixa aqui. Não, não. Me deixa aqui na garagem. Então, eu vou pegar um outro carro aqui pra deixar com os meninos. Não, pô. Porque a moto de dois, tu vai demorar muito pra chegar lá. Mas de um, tu vai chegar. E é o tempo de eu resolver uma fita com o Joaquim. E aí, tu vai lá e eu já... Não. Então, você fica com a moto. Relaxa. Eu vou pegar um carro aqui na garagem aqui pra deixar com os meninos lá, entendeu? Fecho, senhor. Você quer qual carro aqui? Não. É uma... É um carro na minha garagem. Ah, tá. Fechou. Tá bom, JJ. Tá. Qualquer coisa, você me liga lá então. Tá. Você também. Beijo. Beijo. Calma aí que eu tenho que resolver uma fita com o Joaquim, mano. Fala, rato com câncer. Ai, você pegou pesado. É Zódia, na escuta. Fala com nós. É o Otmus Prime, Bobo. Ô, se liga. Ó, é... Tu conversou com o Cid? Mano, não consegui achar ele. Esse pá, que ele não tá na cidade, velho. Tá. Você tá onde? Eu tô na delegacia de polícia do Cidade Alta Alte. Mentira. Você já não tinha sido preso, porra? Ah, mano. Eu tô. Agora eu tô aqui pra roubar eles. Eles é doido demais, mano. Eles não é doido nenhum. Tu acabou de ser preso porque tentou roubar a viatura. Você tá aí de novo pra roubar a viatura, mano. Mano, eu tenho que roubar, mano. Eu não vou conseguir dormir a noite, velho. Quando eu coloquei minha cabeça, eu falei assim, mano. Eu vou roubar essa viatura. O policial doidou pra cima de mim, sô. Vou dar um mata-leoninho aí que vai vir. Mano, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tu tem que... Tu é burro, mano. É isso que tu é, mano. Não é burro não, velho. Ô, policial. O bagulho é o seguinte. Você tá fugindo. Nossa, mano. Me espera aí. Você tá na delegacia aí mesmo? Sim, sim. Espera aí. Eu vou colocar gasolina e vou subir aí, mano. Tá bom, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ele não para de ser preso, mano. Eu acho que o RP dele é ser preso. Não é possível isso, mano. Toda hora ele é preso porque tá tentando roubar alguma coisa, velho. Ai, mano. Tem que parar de arrumar essas confusões, mano. Eu tenho o que falar, velho. Ai. O Joaquim é melhor. Mano. O Joaquim é o cara mais engraçado que eu conheço de RP, mano. De todo mundo, assim. Pra mim, ele é o mais engraçado, tá ligado? De todos, de todos, de todos. Não tem, mano. Tá ligado? A Larissinha tá aqui, piu. Aonde? Aqui? É porque eu tô abastecendo aí. Não dá pra virar a câmera pro lado. Mas ela tá aqui? Eu vou falar pra ela. Vou chamar ela. Vou falar. Onde vocês viram a Larissinha? É, chat, vocês estão andando demais com a... Com a JJ, tá? Vocês estão andando demais com ela, mano. Vou ligar pra ela. Calma aí. Eu preciso achar o número dela, velho. Porra. Pior que eu não salvo o número de ninguém. Chat, vocês tem que começar a me cobrar, velho. Pra salvar o número das pessoas, velho. Eu não salvo o número de ninguém, mano. Avisa no chat. Salva o número. Salva o número, tá ligado? Ai! Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Show. Último áudio. Esse aqui é o... O Limãozinho. Pera. Beleza, mano. Opa, Gustavo aqui. Fala, Turim. Beleza, Pio? Beleza, mano. Ó. Só isso que eu preciso. Foco em você primeiro. Se você tá em perigo, espirra. Ah! É a Larissinha, mano. Adicionar contato. Vou colocar... Lari Pitibuzinha. Pitibuzinha. Vou ligar pra ela. Alô? Ei, Pitibuzinha. Tá me escutando? Puta, mano. Pera aí. Calma aí, chat. E detalhe. Pra quem não sabe, o meu filho aqui no jogo aqui, ó. Ele foi sequestrado, tá ligado? E a gente vai fazer um RP pegando ele de volta. Alô? Alô? Tá me escutando? Tô. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá fazendo o que aí, Pitibuzinha? Ah. Nada de... Nada de mais. Eu tô com o meu amigo MD aqui. Tá. Mais tarde você me chama que eu quero te falar uma parada. Artinho. Fechou, fechou. Mais tarde quando? Cara, então. Eu só vou buscar o Joaquim ali que ele tá fazendo merda. Depois eu vou testar um carro e eu já te ligo. Beijão. É nóis. E eu guess it was a mess. The picture I paint, it's never gonna change RPG.